Salve, rapaziada! Tudo bom com vocês? Começando mais um último vídeo, Gordinha! Uau! Último vídeo do ano, galera! E nós vamos trazer aqui para eles o que, Gordinha? Retrospectiva 2016 e metas de 2017! Metas 2017, pessoais e do canal! Sim! Mas antes disso, já vai seguindo todas as nossas redes sociais que estão aparecendo aí e os links dela também na descrição. Segue lá, que muita coisa do ano que vem vai ser utilizada com essas redes sociais. Então, se eu fosse você, eu já seguia. É mesmo, não se esqueça de deixar um like para fortalecer o canal. Com certeza, porque em 2017, o like tem que duplicar para esses dois sortinhos ficarem feliz! E se por acaso você chegou agora nesse canal, se inscreva no botãozinho vermelho aí embaixo para você não perder os próximos vídeos e ative também esse sininho, que o YouTube tanto pede para ativar. Demorou? Ah, Gordinha, esse ano de 2016 foi bom! Foi bom para nós, né? Foi bom, foi interessante, foi um ano cheio de acontecimentos. Muitos mesmo, galera! O principal é que agora, no final do ano, nós batemos a marca de 22 mil inscritos! Muito obrigado, nós batemos essa marca de coração. A gente agradece demais cada um que tem nos ajudado, cada um que tem continuado desde os 100 inscritos, desde o primeiro inscrito. Muito, muito, muito obrigado. Muito obrigada de coração. Quando nós batemos 22 mil inscritos, eu fiquei tão feliz. Eu amo ver nosso canal crescendo, eu amo ver essas coisas. E nós passamos de 900 mil visualizações esse ano! Eeeeeee! Rumo a um milhão! Não é de inscritos, mas de visualização de alguma coisa a um milhão! Além disso tudo, galera, o feedback de vocês, dos nossos amigos, dos nossos parceiros, foi muito importante. Porque quem pegou o nosso canal do início, né, Gordinha? Uma das coisas que aconteceu muito nesse 2016 foi a mudança da edição de vídeo. Galera, a gente modificou muito nesses últimos meses. Eu quero agradecer demais aqui o meu amigo Luiz do Orra Velho, ao DB, ao Casey Nessie... Casey Nessie, você tá me ouvindo? Você foi um dos caras que fez eu melhorar minhas edições. Muito assim, galera, tanto na parte de cortar coisas que são desnecessárias, tanto na parte de colocar aquela musiquinha de fundo, time-lapse, tudo, 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 galera. Outros canais me ajudaram muito, e eu sou muito grato, e acho que é Gordinha também, né? Sim. Obrigada a vocês por terem ajudado o meu marido, e obrigada, amor, por fazer tanta coisa incrível para que o nosso canal cresça. Hum! Ositei, hein! Amor! Esse ano também foi muito gratificante, por quê? Porque nós conhecemos novos amigos aqui em Nashville. Pessoas daquela mesa de português que já mostramos aqui no canal. Conhecemos várias pessoas que falam português, e nós nos divertimos muito com elas. E é muito importante falar, bebê, que para nós, no começo, e até algum tempo atrás, a gente falava, nossa, não tem brasileiros em Nashville. É. Não tem nada de Brasil em Nashville. Aí abriu o Café Mineiro, conhecemos essas pessoas. Enfim, é uma outra cabeça hoje em dia relacionada a Nashville na parte de pessoas que falam em português, em questão de ter amizades, e aumentou muito para nós. E também, né, Gordinha, dentro do YouTube, conhecemos tanta gente nova, tantos parceiros novos aí que estão com a gente, estão nos ajudando muito. Nosso muito, 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 muito obrigado. 2016, indo embora, né, Gordinha? Sim. E? E 2017 está quase chegando. Com certeza, e iremos falar para vocês metas pessoais e do canal de 2017. Começando por você, Gordinha, qual que é a sua primeira meta pessoal? Minha primeira meta pessoal é de melhorar a minha saúde no ano que vem. Eu quero ser mais independente, quero ter mais força mental, quero ter mais energia, eu quero conseguir fazer todas as coisas que eu não consigo fazer agora. Eu vou lutar muito nas terapias que eu já faço, e talvez vou fazer mais algumas terapias que eu ainda não tentei fazer. Uma delas é a hipnose, né, que a gente tem procurado e não tem achado nenhum que cubra com o plano de saúde. A minha primeira meta, baby, eu acho que você vai adorar. Fala. Reclamar menos. Sério, galera, eu às vezes reclamo demais de muita coisa que é desnecessário estar reclamando. Uma delas é reclamar como está indo o YouTube, a gente sabe já dos problemas, não podia estar falando toda hora. E eu vou lutar para falar menos sobre isso, e reclamar menos de pequenas coisas que não são tão importantes. E a sua segunda, gordinha, qual é? Superar mais fobias que eu tenho. Eu tenho várias fobias, eu tenho uma grande lista. Eu já consegui superar algumas delas, por exemplo, não tenho tanto medo de banheiras hoje em dia, e eu consigo matar baratas em vez de entrar em crise quando eu vejo uma. Mas tem outras fobias que ainda me atrapalham na vida, e eu gostaria de vencer elas. É, uma delas é uma fobia de querer comer tanto chocolate toda hora, não é mesmo? A minha segunda, gordinha, é ser mais paciente. Um pequeno exemplo disso é quando ela está se arrumando, a gente tem que sair, ou não tenho muita paciência de esperar, ou não tenho paciência para esperar alguma coisa que eu vou ganhar. Essas coisas, sabe? Certo? Você não tem paciência com nada. Isso é mentira. É? É, não é tão assim. Eu sou um pouquinho, mas às vezes tem dias que eu não tenho nem um pouco de paciência. E por último, gordinha, a minha terceira meta... É baixar os 100 quilos, galera. Começou no ano passado, aliás, nesse ano que vai mudar, né? Por aí. E eu quero sim, nesse ano de 2017, baixar os 100 quilos. Para quem não sabe, a última vez que me pesei eu estava com 139. Natal, né? Engordei para 140 e alguma coisa que eu não lembro o número agora. Mas eu vou baixar em 2017, né, gordinha? E malhar mais. Parabéns, amor. Eu tenho fé em você. E aproveitando já que você falou que você sempre tem de malhar mais. Minha terceira meta também é de malhar mais. E agora vamos às metas do canal em 2017. Vocês estavam aguardando por isso, não estavam? Como nós dissemos, nós batemos os 22 mil inscritos este ano e somos gratos. E a gente vai pôr uma meta aí não tão alta, pelo motivo de saber como está aí o YouTube, né? E todo mundo sabe disso. A meta do ano que vem são 30 mil inscritos. A gente quer bater os 30 mil inscritos, mas... Se for mais, ninguém aqui vai chorar de teseira. Vai gritar de alegria! Sim, galera. Se for mais, a gente vai ficar bem feliz. Mas isso não depende só da gente. Depende do YouTube, de vocês gostarem dos vídeos, de vocês darem o like e compartilharem sempre. Porque é muito importante. Que aí assim outras pessoas vão conhecer o canal, né? Isso. Outra meta é de postar pelo menos dois vídeos por semana, toda semana. Assim como a gente vinha fazendo, uma semana ou outra a gente não conseguia postar. Mas essa a gente quer postar toda semana, pelo menos dois vídeos. E pode ter certeza, galera, se tiver mais assuntos, se tiver coisas legais pra mostrar, a gente vai postar mais. Sim. A gente promete. A gente tinha falado que ia fazer todos os dias, mas nós olhamos pra essa vida de dois gordinhos preguiçosos. E não tem tanta coisa assim pra mostrar, porque muitas das vezes a gente tá em casa e não tem o que mostrar pra vocês. Demorou? Espero que vocês entendam. A terceira meta, gordinha, para o nosso canal é que vai voltar alguns quadros e alguns vão permanecer, é óbvio. E o primeiro quadro que vai retornar a este canal, pelo menos uma ou duas vezes por semana, é o CA Responde. No qual a gente vai usar as nossas redes sociais pra vocês mandarem as perguntas e a gente vai responder pra vocês. Então, por isso, vocês devem seguir as redes sociais, como eu disse no começo do vídeo. Vamos tentar fazer mais tags e desafios no canal também. Como a gente fez o último aí do desafio da Guerra de Água, foi muito divertido. Mesmo que não bombe, é divertido gravar. Então, a gente vai fazer, vai procurar, mantem ideias pra gente também, né, do que fazer. Isso é muito importante. E o Cé Aprova vai acabar? Não! Não vai acabar, mas não vai ter aquela frequência de uma semana sim, uma semana não. Vai sair quando tiver algo muito, assim, interessante pra gente estar postando, demorou? Essa é a meta do Cé Aprova. E a última, e também muito importante, é que voltaremos com as lives no canal. Vamos usar as redes sociais também, nas lives, tá bom? E, galera, uma vez pelo menos por mês, talvez duas. E lembrando que faremos lives também, aonde? No Facebook. Também no Instagram, pode ser, que agora também tem live lá. É. Como a gente tem feito esse ano, né, gordinha? Sim. E também, galera, um feliz 2017 pra vocês. Tchau, tchau 2016. Já deu, né? Depois de tanta tristeza nesse final de ano, muitas pessoas partiram famosas aí. Todo mundo sabe, né? Sim. E já deu, né, 2016. Vamos aí, chega aí, 2017. Só sucesso, sucesso, vai. Só chocolate, só chocolate. Vamos, vamos, vamos. Chocolate. Meu Deus. Não? Muita paz, muita saúde, muita esperança pra todos vocês. Que 2017 seja o ano de nossas vidas. E é isso, demorou? Então é isso, galera. Nossas redes sociais estão aonde, gordinha? Na descrição. Segue lá e não se esqueça de deixar o seu like, compartilha. Deixa o seu comentáriozinho aí também do que vocês acharam. Demorou? Até o ano que vem. Tamo junto. Misturado. E um feliz ano novo, feliz ano novo, feliz ano novo, feliz ano novo. Chega logo 2017. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti